...e o que é que você vai fazer? ... Não, você está na colchinha, tá? ... 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 Léko, oz návrhenvečko, dá de sebe alkohol. Oz návrhenvečko, oz návrhenvečko, oz návrhenvečko, dá de sebe kval. Ležíš tady jako soliv sloup a já do tebe vzdykám, vzdykám hloub, čím dál hloub, že už to ani dál nejde. Sama si vědě a teď přiskočíš a skutí mi ho, vykouříš a jak ráda, jako jdu nebyla pármeláda. Oz návrhenvečko, oz návrhenvečko, oz návrhenvečko, dá de sebe alkohol. Oz návrhenvečko, oz návrhenvečko, E não se olhe, porque não me deixou Está na sebe o seu coração Já é o tempo, já é ráno Você tem solidão, fimo, ráno A luta, o bátrão Oh, yeah...